A CIDADE NO BRASIL Em câmeras de alta performance, como a Sony A7III, foram criadas ferramentas como o HDR, que nos ajudam a capturar com mais fidelidade esse incrível universo. A imagem de vídeo convencional obedece a um padrão de luz e cor chamado SDR, ou Standard Dynamic Range. Como o próprio nome diz, é uma norma limitada criada na televisão nos anos 70. Ele atende a maioria das aplicações, mas isso está ficando para trás. No HDR, High Dynamic Range, a ideia é que o espectador perceba a imagem da maneira mais realista possível. Além disso, é preciso pensar na nova geração de celulares, monitores e televisores. Eles também evoluíram muito, nos entregando com mais realismo fotos e vídeos. Os perfis de imagem da Sony A7III podem ajudar nessa tarefa. Eles têm origem nas câmeras cinematográficas e já vêm configurados de fábrica. E você pode usá-los em 4K ou HD. Para obter um maior controle artístico do material na edição, utilizaremos os perfis 7, 8 e 10, que estão ajustados para S-Log2, S-Log3 e HLG. Assim, todo o intervalo dinâmico gravado pelo sensor, o gama, será aproveitado. Selecionando S-Log2, teremos uma redução drástica no contraste. É dessa maneira que as curvas logs se comportam. Depois, na edição, vamos voltar ao gama definido pelo colorista ou fotógrafo. Se tiver dificuldade para monitorar dessa forma, selecione Ajuste de visualização gama. Para ajudar, você pode usar um cartão de referência branco e ajustar o nível de luz em mais ou menos 75%. Faça o mesmo em PP8, o S-Log3. Nesse caso, o gama será ainda maior, já que essa tecnologia é mais recente e adequada ao poder de processamento das câmeras mais modernas, como a Sony A7III. Já em PP10, temos o HLG, o Hybrid Log-Gama, um padrão mais simples em relação às curvas log. Chamado de Workflow Instantâneo, pode exibir o vídeo diretamente em televisores 4K HDR. Vale lembrar que, nesse caso, é fundamental usar um bom monitor para não cometer erros na finalização. A maioria dos softwares de edição já contam com o fluxo de trabalho para HLG. O HDR é um reflexo de como vemos o mundo todos os dias. A luminância mais alta e a gama de cores mais ampla serão a rotina dos profissionais de vídeo em todos os segmentos de produção. Aproveite os recursos dessa tecnologia com a Sony A7III. Legendado por TIAGO ANDERSON Acompanie Obrigado.